Chegou a hora dele, ó, o nosso personal shoes, Pablo Machado, que hoje veio cheio de novidades. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu emprestei esse aqui pra ele mostrar porque esse já é meu. Olha o que é esse escarpão, gente. E ele é confortável, né, Carmen? Bah, é muito confortável e o Pablo me disse que tem toda a grade desse aqui. Tem, tem grade, mas corram, porque assim, como é outlet, vai super rápido. Não, olhem aqui, ó, essa preguinha aqui, se não tá um charme. Que charme, que amor. R$149,49. Muito barato, né, gente? Ih, a gente ia ficar R$30,33. Pelo amor de Deus. Eu sei que tudo bem é barato. Daí a gente chega neste aqui, que é o grande tem que ter, porque esse sapato aqui... Sim, o nude. É um... Esse aqui tem T, não é? É obrigatório, não é? Exatamente. Esse daqui é filho único. Ele é R$36, tá? R$36, filho único. Quem quiser, ó. Corre rapidinho. É um modelo maravilhoso, de uma marca super boa. Todo nude. Não é um nude muito roseira, é um nude mais pro beijinho. Eu preciso de um desses. Não é um número, Pablo. É verdade. Quanto você tinha? R$149,00. R$149,00. Lindo, né? Lindo até morrer. Bom, daí, vou começar pelos autos, que são as minhas paixões. Daí, a gente... Esse aqui eu tenho. Essa sandália é maravilhosa. Ela é muito gostosa de usar. É super confortável. Eu não me canso de mostrar ela. Tem esse salto aqui, que é um bloco, não é? Que é super tendência. Muito, muito. Essa tira na frente. R$149,90,00. Essa também maravilhosa que eu tinha mostrado. E voou. Tu tem uma, né? Tu tem uma. Ela é linda. Ela é num roxo bem aberto. Isso. Com esse salto aqui também, que é uma super tendência, que são os saltos decorados. Exatamente. Quanto, Pablo? R$149,00. Linda, né? Camusas. Agora os baixos tu mostra. É, os baixos. Que não é a tua área, né? Não, às vezes é. Mas a minha área maior é o outro. Olha o que é essa sapatilha azul marinho. Combina com tudo, né? Não preciso nem dizer que tá com jeans, com vestido. Com bifinho fino. De qualquer forma. R$129,90. Essa daqui também R$129,90. Bateu a ceia também, uma graça. Essa eu preciso dizer que tem os R$6,00 e R$7,00 somente. E essa daqui, olha, é uma R$38,00. Filha, olha. E essa caramelo aqui? Essa daí, olha, é uma R$37,00. R$37,00. Quanto? Também R$129,90. E esse sapatinho aqui de saltinho médio? Que eu gosto sempre de mostrar. R$1,00 está do alto. Exatamente. Quanto? R$129,00. R$129,00. R$129,00, eu acho. Tá, e aquelas duas rasteirinhas? Ah, e essas daqui maravilhosas, gente. Eu consigo fazer essas rasteiras. Ó, que linda. Linda, né? Essas rasteiras, se for a vista, eu consigo fazer R$99,90. Sério? R$99,90. Tá, já é uma dica de presente. Tá esperando o quê? Pra ligar pro Pablo, é só ligar, ó, que o seu personal shoes vai até a sua casa. Claro que vai levar muito mais coisas. Você diz o seu número, diz o seu estilo e ele chega com tudo. Claro, e quem quiser ficar sabendo... Preço abaixo. Sim, preço muito abaixo do mercado. Preço de alto direito, hein, gente? E aí, quem quiser ficar sabendo das novidades, sempre, pessoal, é Pablo Personal Shoes no Instagram. Isso. O Pablito Machado também, que é o canal do YouTube. Então, vocês vão ficar sabendo sempre onde eu vou estar, os bazares, quiser me chamar no direct, no WhatsApp, não tem erro. Mas todo domingo, ó, é aqui que ele tá. No Feminíssimo, e semana que vem ele está conosco de novo.